E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos falar de Anitta e Funk Rave, né? Esse provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou estar falando dessa música, e eu preciso falar desse assunto exatamente porque as pessoas, pelo jeito, não entenderam qual foi a proposta de Anitta quando escolheu esse single pra começar a sua nova era. Então, nesse vídeo, a gente vai entender qual foi essa proposta, e também a gente vai analisar alguns pontos interessantes que o pessoal acusou a Anitta de não estar fazendo na sua nova era, que, na verdade, ela está fazendo muito, e que as pessoas não dão o devido valor. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal, e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Desde o final de junho, quando a Anitta lançou o Funk Rave, rapidamente nas redes sociais só se falou nela. É óbvio, a música não teve um sucesso absoluto como todo mundo esperava que ela fosse ter. Por outro lado, a proposta da música também nunca foi essa, e a própria Anitta disse isso desde o momento que ela estava lançando a faixa. Mas, infelizmente, as pessoas preferem acreditar somente em alguns portais por aí, em alguns fóruns por aí, entre outros meios de comunicação que, no final das contas, promovem simplesmente o achismo. A proposta da Anitta com esse single foi de criar uma canção warm-up, ou seja, uma música de aquecimento. Warm-up singles tem essa possibilidade de começar a inserir um determinado conceito de um determinado artista que está fazendo uma coisa um pouco fora da curva do que normalmente ele já entrega, para o público começar a ficar mais familiarizado com aquele novo som, assim como também narrativa. Porém, para você entender direitinho qual o efeito de um warm-up single, basicamente você pode levar para uma realidade de um treinamento físico. Você faz um aquecimento prévio antes de iniciar a musculação, e isso evita que você tenha lesões e que você sofra outros tipos de trauma no seu corpo. Sendo assim, uma música de aquecimento faz com que as pessoas já estejam mais prontas para receber certas coisas que, de fato, vão vir com uma carga muito maior atrelada. É a mesma proposta. Vamos levar em consideração o conceito que a cantora Kesha fez, por exemplo, no seu último álbum Gag Order, onde ela lançou a música Eat The Acid, assim como também Fine Line, como Warm Singles para a música principal que foi Only Love Can Save Us Now. Ai, mas a música da Kesha não foi um sucesso. Tudo bem, gente, mas serviu para apresentar para o público o conceito do álbum Gag Order. E aquele álbum é um disco extremamente conceitual e que entrega um dos melhores conteúdos de narrativa, assim como também sonoros da carreira da Kesha. A música não recebeu a divulgação que muitos estavam esperando, que viria com performances, entre outras coisas atreladas. Mas, na verdade, a Anitta optou em fazer uma Press Tour, que é uma turnê de meios de comunicação, onde ela dá entrevistas para promover não somente sua imagem, mas também o seu repertório, que está sempre atrelado a quem ela é no final das contas. Sendo assim, a Anitta participou de vários programas de rádio, ela participou de podcasts, ela fez diversas entrevistas icônicas, e tudo isso foi super importante para fazer com que as pessoas desenvolvam, de certa forma, uma consciência de quem ela é. Vale lembrar que, em algumas ocasiões, a Press Tour também visa não somente promover as músicas, mas também vender shows e também atrair um novo público. Isso cria, de certa forma, uma consciência geral no mercado local, sobre o que aquele artista representa, e principalmente qual a proposta daquele artista a longo prazo para o seu trabalho. A Press Tour é exatamente o que estamos testemunhando da Anitta, mas o público não se interessa em entender isso. É mais fácil dizer que ela largou todo o trabalho para lá, porque a música flopou. Como a gente está testemunhando uma força maior nesse aspecto de divulgação da Anitta em países de língua hispânica, assim como também na América do Norte, a Anitta, ela, de fato, serviu isso e muito bem. Tanto que ela mesma disse que estava viajando muito para fazer essa Press Tour. Vimos a Anitta, por exemplo, dando entrevista para a rádio Z100 de Nova York, vimos ela também em uma outra rádio de Nova York, que foi a One Zero Three, vimos ela também no Audacity Music de Nova York, testemunhamos ela no Los 40 da Argentina, vimos ela na rádio FM do Chile, rádio Hexa do México, que inclusive já vamos falar sobre o efeito dela no México com Funk Rave, tivemos também ela na FM Like Argentina, na rádio Globalization Cyrus XM, e na One Zero Run The Bounce do Reino Unido, além do programa El Tempo da Colômbia. O efeito dela no México com Funk Rave tem sido o mais expressivo, principalmente nos rádios. Muita gente apenas foca no número final nas plataformas de streaming, mas ela ainda está tendo uma força muito grande dentro do rádio lá. Na verdade, ela está atingindo milhões de ouvintes diariamente, com a música dela subindo rapidamente para o topo das paradas lá. Vale lembrar que a Anitta é uma artista considerada sólida no México, então vamos dizer que, assim, é mais um trabalho dela que está dando muito certo lá. Além disso, tivemos seu nome associado a várias grandes marcas nesse meio tempo, o que promove sua imagem e música atreladas. Ela está na Coreia, por exemplo, essa semana por conta da Samsung, divulgando um novo telefone que eles estão lançando. E é óbvio que as pessoas só estão tentando tirar o mal disso. Além também das trends no TikTok, a Anitta também fez um show no intervalo da Dolce & Gabbana, do desfile da Dolce & Gabbana, que também foi super legal, porque ela levou super essa atmosfera de rave e funk também lá para o show, e foi muito comentada nas redes também. Uma coisa super legal. Ela também apareceu ao lado de celebridades muito importantes aí no mundo, como, por exemplo, a Kim Kardashian, onde ela apareceu em várias fotos com ela tiradas por aí, ela sentou do lado dela. Elas são conhecidas uma da outra, né? Muitos dizem que elas são amigas até, mas isso a gente não pode confirmar. Mas que elas são conhecidas e estão em presença intensa o tempo todo, isso elas estão. Enfim, uma coisa é fato. Funk rave pode não ter sido esse sucesso todo que muitos esperavam, mas a música serviu de fato para fazer esse aquecimento da Anitta. Ela teve o que falar na carreira dela nesse momento, ela teve onde instigar o público a acreditar que ela está prestes a fazer uma coisa diferente, e ela está cada dia que passa mais aquecendo o público a acreditar que o segundo single está mais perto do que nunca. E o dinheiro por trás desse segundo single, pelo jeito, vai ser bem maior também do que o que foi investido em funk rave pela funk rave ser um warm-up. Então, vamos aguardar qual vai ser os próximos passos da carreira dela. Eu estou bem ansioso e acho que vai vir um conteúdo de milhões, ok? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, ou live nossa, aí. Tchau!